O acidente ocorreu na última quarta-feira, dia 1º de janeiro. O motorista perdeu o controle da direção do seu veículo e tombou na MA-122, na altura do povoado Santa Luzia, próximo à penitenciária de Pedreiras. De acordo com informações, o acidente ocorreu por volta das 16 horas. O carro pertence a um senhor, conhecido como Severino Davan. Ainda de acordo com populares, ele estava se dirigindo ao município de Lima Campos quando ocorreu o acidente. O motorista sofreu apenas pequenas lesões pelo corpo e passa bem. Esse vídeo gravado com um aparelho celular mostra as condições que ficou o veículo. couldno ir até o Кто? É? Eu não tenho ninguém, eu tenho ninguém, eu tenho ninguém. Meu ar. Eu não tenho ninguém, eu tenho ninguém. Eu não tenho ninguém... Ok também? Meu dinheiro! Ressa paintingagem dessas peng genocide.